Música Não dá pra entender Quando a chuva vai embora Aí eu saio lá fora Quando vem O vento traz o meu cheiro Coração bate inteiro A ordem já me vem Te dei a mão Te dei o coração Te dei carinho Te dei a atenção Te dei a mão Te dei o coração Você me deu Só meu deslobidão Música 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 Por incrível que pareça É que eu peguei minha cabeça É que eu peguei você Sem amor e sem carinho Meu viver é tão sozinho Não dá pra esquecer Quando a chuva vai embora Aí eu saio lá fora Quando vem O vento traz o meu cheiro Coração bate inteiro A ordem já me vem Que tem a dick Que tem aikka É que eu nevo Que tem a擊 E tem o meu tipo Que tem a tua Aדי Amor Que tem o meu coração Te dei a mão, te dei o coração Te dei carinho, te dei a canção Te dei a mão, te dei o coração Você me deu o sabor de solidão Te dei carinho, te dei carinho Te dei carinho